Lion Man Lion Man é a transfiguração do jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal Ação com os avó Ação com os avó Tá com os avó Tirlandos Ação com os avó Ação com os avó Não é tão grande Ação com os avó O Luma saiu, o que quer? O Muiú, daí o Mário. Comandante Dokas, tem uma nova ordem. Arranque todas as plantas monstros que existem na Vila Konuma. Entendeu? O senhor pode confiar em mim, Mantoor do Diabo. Numa distribuição top tape, o Tanque Tartaruga, versão brasileira Alamo. Por favor, garoto, leve isso. Tá. Planta Moshnash. É uma planta medicinal para uma doença contagiosa que só dá na Vila Konuma. E a cidade de Satomi é atacada por essa moléstia. É preciso levar a planta o mais rápido possível, senão o povo corre o risco de entrar em extinção. Tendo como objetivo governar a cidade de Satomi, Mantoor visa a planta Moshnash. E por acaso, Shinobu e Sankichi encarregaram-se de transportar a mercadoria. Enfim, acabamos de carregar todas as plantas que colhemos na Vila. O povo da cidade de Satomi deve estar ansioso à espera dessa mercadoria. É uma longa caminhada. Eu confio em vocês. Tá. Eu levarei o mais rápido possível. Bem, fiquem tranquilos. Eu estou junto com ela. Até mais. Puxa, que irresponsabilidade. As pessoas daquela cidade dependem dessas mercadorias. É, mas não é tão longe. Vamos fazer força. Uhum. O povo da cidade de Satomi. Maná, o que é aquilo? Eu nem imagino. Eu acho que a gente deve dar uma olhada. Sam Kitty, vamos andando. Nós estamos com pressa, não é? Entrem. Vamos, vamos. Não! Escuta aqui, justo hoje que eu estou com pressa, você não me obedece? Maná, eu acho que ele não vai responder. Seu engraçadinho. Mano, o que foi? Será que a gente tem que ir? Vamos! 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 Eles escaparam seus palermas. Aquela carruagem leva toda a mercadoria de Moshimashi. Sabiam? Meus estúpidos, sabem qual é a lei de Mantor, não é? Mãe! 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 Ei, mamãe, em frente. Aham. Tio, Tio, Tio! Tio, Tio, Tio! Tio, Tio! Tio, Tio! Tio, Tio, Tio! Tio, Tio! Tio, Tio, Tio! Mamãe! Acho que dá para passar. Espera aí! Ao conseguir fugir dos mantor, os dois decidem continuar a viagem subindo pelo rio. A caminhada torna-se mais longa e mais perigosa. Porém, para evitar, os mantor acham que esse é o meio mais rápido. Mamãe! Tio! Vamos! 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 Vem! Ah, droga! A mercadoria caiu! Ah, ali está a roda! Não tem jeito. Vamos pegar o resto. Vamos pegar o resto. Não tem jeito! O que é isso? O que é isso? Zankichi, vamos, anime-se, se ficarmos aqui fazendo hora, aqueles bandidos vão nos alcançar, mas o tio Shumaru, está bem, é claro que sim, você também tem que ser forte como ele, tá, e aí E aí ��니다 Tio Shimaru? Você é o Shimaru, não é? Dan Shimaru. Se você é um dos Mantor, vai morrer. Agora. Você vai ter muita confiança em si mesmo. Meu nome é Tocas. Ataquem! Tocas, venha! Tio miserável! Tio Shimaru está lutando para que o monstro humano pare de nos perseguir, não é? É agora. Vamos sair daqui bem rápido. Tio Shimaru está usando. Tio Shimaru. Tio Shimaru! Tio Shimaru. Tanquiti, o que está fazendo? Hã? Nada, não! Maná! De novo! E agora? Deixa comigo! Droga! Vamos! Aferte nos olhos! Aproveite agora! Vamos! Aproveite agora! Vamos! Maná! 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 Me larga! Sakichi! Maná! Me solta! Senhorita! Estou sem fazer nada! Posso ajudá-la! Muitação! Jogar! Invencível! Felino! Não! 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 É muito corajosa! A cidade de Satomi está desesperada à espera desse remédio! Tudo isso de mercadoria, sem dúvida, pode dar um bom dinheiro! Como é? Até chegar lá ainda terão muitas ameaças Não quer me contratar para a guarda-costas? Podemos dividir o lucro, certo? Não brinca, tá? Nós não estamos lucrando nada com isso aqui Então por que vocês estão fazendo isso? Ora, é que a gente não quer ver as pessoas da cidade sofrendo Só por isso? Droga, que bobagem Então não há dinheiro Sinto muito, mas caridade não é comigo Eu desisto Tudo bem, nós estamos com pressa Tanto trabalho em vão Mas tudo bem, fique me devendo essa Que calabesquio É aquela rocha Alguma coisa está errada Vou lá Seguinte, volte aqui Há algo estranho nela Não é uma rocha? Não é uma rocha? Não é uma rocha? Teguinte! Vamos, suba, de volta Vamos, suba! Tchau! Brabo! Brabo! Tchau! 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 Vá! Tão aqui, torturugas, espalhos! Vá lá, preta! Vá lá! Vá lá! Miserável Chimaru! Tranque da taruga, volte! Esmaja a carruagem! Chimaru! Chimaru! Vá lá! Maldição, ataquem! Formação Lion Man! Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de fálvura, se transfere com a energia elétrica proveniente da espada. E em pleno ar, ele se transforma em Lion Man, uma tágiva dos ninjas. Poderoso Lion Man! Poderoso Lion Man! Vá! Poderoso Lion Man! Poderoso Lion Man! Poderoso Lion Man! E aí E aí E aí Toca! Taí de espada, eu espero! Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sumiu. Ele se foi novamente. Mas tudo bem, um dia um encontro. Tenho certeza. Sankichi, acho que chegamos ao destino. Conseguimos. Eles ficarão contentes. E assim, infelizmente, a penta medicinal é entregue à população da cidade. Desistir jamais. Bravura em face do perigo. São duas coisas que Sankichi e Shinobu aprendem com a viagem. E também se vai Dan Shimaru, o homem de coragem que aposta na própria juventude e luta contra o seu terrível inimigo, a família de Mantor. Idade 21 anos. Todos conhecem-no como Lion Man. Ele nasce da Merim. Ele nasce da Merim. Ele nasce do perigo. Eu não posso porque ninguém fosse appearền, quem siga ele lá diga. Är Obrigado.